A pita ao árbitro, a bola tá rolando, você tá curtindo ao vivo. Vem a bola alta, olha o desvio, Dracena, Borja, o goleiro largou a batida! Gol do Palmeiras! Ricardo Goulart, 12 minutos como titular e ele já deu... Na área, Peri tirou, mas tirou de volta pro Mike, olha o cruzamento, chegou Goulart! Gol do Palmeiras! Outra vez, Ricardo... Prato prefere trazer por dentro, arriscou o tiro, a bola desviou, olha a sobra, Cerrato! Gol do Ituano! Mike tome, bola alta no meio da grande era, chegou, Ricardo Goulart ajeitou, Borja! Gol! Gol do Palmeiras! Eu no Correia, cabe o tiro, grande bola pro Morato, chegou ele, o goleiro cavadinho, a golaço! Gol! Gol do Palmeiras! Greita, Léo, Valência, cruzamento, Eric! Gol! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Açucarada, lança do pênalti com o pé no pé! Gol! Que todos esses ídolos históricos venham juntos pra abençoar o Corinthians! Bola rolando! Nery Cardoso, meteu pra área, cabeçada no canto! Cristaldo! Gol! Gol do Racing! Churri, Cristaldo de cabeça, abre o placar! Sornosa, com efeito, subiu, tentou Love, Henrique foi pra briga, Love! Gol! Gol do Corinthians! Wagner Love num voleio espetacular! Caminha pra bola, pé direito nela, gol do Corinthians! Autorizado o Sitanich, pé direito na bola, ela bate no travessão e entra! Três vitórias e cinco empates! Matheus Vital pra bola, ele contra a Arias, gol do Corinthians! Distância Domingues, ele contra Cássio, Matheus Domingues, Cássio! Cássio pega pelo Corinthians! Cobrador de faltas, quase fez de falta, vai pro pênalti agora a Sornosa! Isoldo contra Cássio, se movimenta Cássio, Matheus Cristaldo pra fora! Confirmaram uma grande noite, Wagner Love partiu, pé direito na bola, gol do... É você, Cássio! É você, Cássio! Gol de Paul Fernandes! Bateu, pega a Arias! Pichut contra Cássio, bateu Pichut! Ela toca no travessão e entra! Pítulo importante na história do Corinthians, Richard pra bola! Gol do Corinthians! Acabou, se perder, acabou, sol! Outro golaço de pênalti existe, hein? Autoriza o árbitro, Wagner na bola, gol do Corinthians! Vem pra bola, Cássio! Cássio! O timão avança na... Londrino! Vai começar o jogo, autoriza o André Mariner! Passo pra descer, ele faz o passe pro Pedro, já tá dentro da área, Pedro tenta o corte, consegue, Pedro bateu! Gol! Gol! É do... Pra frente aí o Cavadeiro! Ai, 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 ai! Olha o recuo, todo errado, olha o gol! Gol! Chelsea, zero pro Tottenham! Aí caiu o Bernardo Silva, o atro vai dar pênalti! O atro dá pênalti pro Manchester City, derrubado o Bernardo Silva, praticamente no primeiro lance do City, vai pra cobrança, Agueiro, pé direito na bola! Gol! 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 O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 a maior победão na Crystal Palace. E Galašino, que já já deu 4 golvias em este sessão, dá um golvias pass Misuto ao torno de 2020. Ploco pás, não se deriva na Baruzino 2. O, 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 o. Pradozalino é o Mahitarião, não se pôlgeu, não se pôlgeu. Ideal, absolutamente, o periclete de Adama Smith. Arsenal, o que é fácil, a qual é o periclete, tudo como o match com o Saúl Hempem. O relatoral pode ser queira quem quiser. Olha, que é uma ошибada. Mas, obviamente, 2-1. É, por favor, é o Arsenal. É o tipo de Arsenal. Na rave-se. Não está na situação. Está na situação. Está na controle. Não. É necessário fazer o gol. É a torta. É fazer isso em um estilo. O que está acontecendo com o Guindouzi? E por isso que você ganha de qualquer outro jogo em situação, quando você pega o palco, e a sua mão, e a sua mão, e em essa situação, vamos ver, que o Dan Bosnick leste no inimigo, e, em отличие de Ryan Frazer, ele... E mais mais detalhamos no seu funcionário. Bom, ui, o momento! Então, o que mostra o gol? Gol защitou? Da, esse gol. Mas como rápido Arsenal começa esse time. 3-1. Pritão, não sei se que ele. Eu acho que Abameyang subiu. Eu não sei. Tem, porém, o perdoe, que o mato primeiro peresceu a linha de volta. Depois ele saiu. Mas o último costou-se a mato Abameyang. Mas, porém, não é Abameyang. Ou tudo isso, ele. Vamos ver. Svobodin, Raio Zil, бросou o mato Mkhitaryan. Ufa, que perdoe. O que é que ele é o Mkhitaryan. Abameyang subiu. O que o gol, Abameyang. O que é, 3–1. E Abameyang subiu. companies de Agüero e Sulahoby. Um, então, gente. Senfa está ansiedade. Tatiana está autorem que o 들어 pra cima deική partida. Troca para cerca de ciceuro. Olha, Bormut é bem adequado para esse campeonato, para KZ, e o mato em setor. Tudo, enfim, eu vou repetir, é muito muito bom. Arsenal hoje chegou a fazer um campeonato, foi um campeonato, não porque Bormut é um campeonato ruim. Bormut é um campeonato normal, a команda sabe, que a gente precisa de outros campeonatos contra os seus concursos. O Bormut é uma equipe que está em uma enorme crise, nova linha de segurança, não tem líderes de ataque. Não! Luizito! Vem ele, peitando a marcação, levando para dentro da área. Lindo o lance, Vinícius! Se usa a bola, passa, passa, passa perto demais. Olha o torcedor do Real Madrid. Linda a bola, Dembélé, Luizito pediu! Vamos ao gol! Gol! Gol do Barcelona! A torcida do Barça comemora. Ele está destruindo. Lá vem ele. Opa! E é pênalti. Autoriza. Lá vem Luizito! Que categoria! Gol! É o Luizito Soares! Que frieza! Que coragem!